É isso aí galera boa, eu peço a todos vocês que vêm esse vídeo, que se inscrevam no canal, deixe o seu comentário e deixe o seu joinha que é muito importante para fortalecer nosso canal, beleza? Vamos ao vídeo! Seu Tonho, vamos contar! Conta aí! Um, dois... Ah seu Tonho, chegou Juvenal, seu Tonho! Chegue meu bichinho, chegue! Chegou seu Tonho, meu bode, viu? Seu Manoel, e Juvenal vem ver o que aqui? Ah seu Tonho, não sei não que ele não me disse ainda. Mas pergunta aí alguma coisa a ele, você não diz que entende alguma coisa dele? Ah seu Tonho, eu não estou dizendo não sei que eu entendo o linguajabodeiro? Pera aí Juvenal, Modicinho, Modicinho, Juvenal, diga aí meu filho. Ei Juvenal, pera aí, no meu vídeo, depois você como vai. Juvenal, o que foi que você veio ver aqui? Diga aqui no meu vídeo. Vem ver o que? Vem buscar a Gimão? Mas quantos Gimão você veio buscar? Oi! Quem mandou? Seu Manoel, eu não estou acreditando, porque estou vendo ele falando. Ah seu Tonho, ele é assim, não está dizendo não. Você já está entendendo também. Vamos amarrar aqui para ele levar. Eu nunca pensei, seu Manoel, de ver um bode falando. É. Segura ele aí, que nós vamos dar um nó de poico aqui. É. Ah meu Deus, eu estou errando um nó de poico. É assim, velho. É assim, é. Pronto aí. Bota nisso aí. Não sabe de nada, esse velho não sabe de nada. Pois vamos dar um nó de poico, se não escorrega aquele rio não é lindo. Cadê o bode? O bode é isso aqui? Pode ser qualquer um, seu Tonho, não é seu rio? É. Viu aí, seu Tonho, como eu, seu Manoel, não hinto? Eu entendo do linguajar bodego. É, seu Manoel, eu não acredito porque eu vi, seu Manoel. Vamos botar... Já terminemos de amarrar, agora vamos botar assim, não é certo, seu Tonho? Agora, Juvenal, você vai deixar lá, dona do céu, que eu vou ficar trabalhando aqui, viu, Juvenal? É. Pera aí, vai, vai, Juvenal, vai, 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 Juvenal. Seu Venil, você não tem vergonha não, seu Venil. Você era pra ter nos pegado. Foi meu tempo, foi meu tempo, foi meu tempo, foi meu tempo. Foi meu tempo, foi meu tempo, foi meu tempo. Foi meu tempo, foi meu tempo, foi meu tempo. Você não tem vergonha não, você não viu que era meu, não? Você foi o enraquecimento, foi você. Você foi o enraquecimento, você viu que não tava na minha cabeça. Pera, 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 pera. Olha pra aqui. Lá pode acabar sem futuro, acaba sem futuro. Dois férios, dois férios, viu. Não era pra ter entregado essa, na cabeça desse outro corno não, que nem conta pra eles. Tá com tô aqui, meu tempo. Esse foi Azul, já. Junte muito,手 só. Dá pra estar Quintana. Oh, mano. O que é isso? Peraí, peraí, o que foi isso? Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, 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 o que foi isso? Você adumeçou o que foi isso? Pra você não sabe o que foi isso? Minha parcial, vamos se entender! Tenha calma! Você não sabe porque começou a ruar da pique que é! Meu parcial, não se mate não! Não se mate não! Cadê os irmãos, velho? Carregaram os irmãos todos! Ah, Santão, não fui eu que carreguei não! Acaba trabalha só pro povo! Seu Antônio, dá pra pensar que não era nem biga, era pra roubar os irmãos! Por certo, era só atrás de roubar! Carregado não ficou nenhum! O irmão fez comer com leite! Ah, pois vamos atrás dele? A que você tem que fazer? Tchau! É uma púdua aí em cima! Tá? Curou! Não é! Não é! É! Rosinha, você viu aí? Vi Juvenal, passou com dois girumons, foi? Foi sim Você acha que foi da roça de quem? Eu acho que foi da roça do seu Antônio, padre Foi não, foi não Foi lá do roçado de seu Mané Foi não, padre Foi lá da roça de seu Antônio Foi não, Rosinha Foi lá do roçado de seu Mané Eu não tô dizendo Foi não, foi lá da de seu Antônio Foi não, Rosinha Foi lá da de seu Mané Foi lá da de seu Antônio Rosinha, foi de onde? Foi de limão Foi um da roça de seu Antônio E o outro da roça de seu Mané Olha aí, viu? Ah, Juvenal, você já veio Que bom que fosse um dois girumons Oh, beleza Vou botar no fogo Olha aí Que bom, homem Seu Cício, de quem é esse automóvel? É meu, Rosinha É seu? É meu, Rosinha Rosinha Não é não? Um automóvel bom e bonito, não, Rosinha? É sim E novo E novo É novo, novo Rosinha, quer experimentar? Quer dar uma volta mais? Só é sentar aqui na poltrona Seu Cício, vai que florzinha Ache ruim Rosinha, que conversa assim, Rosinha Falar nisso Nunca mais ela passou chifneu Parou de passar chifneu E agora tá honesta eu E ela não tem mais nem ciúme Então tá bom demais Seu Cício, mas eu não vou não Porque eu tenho medo de cair de automóvel Não cai não, Robin E aqui, assim, outra coisa Aqui, ó O freio é até hidráulico E tem o tal de um BS nos freios também E é, seu Cício? É seguro Que é coisa do outro mundo Mas eu não vou não, seu Cício Que acidente, pra mim Eu tenho muito medo de acidente Após, após, Rosinha Eu vou dizer uma coisa Você tá dispensando Uma oportunidade Que você pode ser Muito feliz Porque isso aqui Não é todo que a gente tem Uma oportunidade dessa Vamos, Rosinha Então Vambora Fala muito aí Eu vou Exatamente Fala muito aí Que nós vamos Bater as três por vença Agora, vá devagar, viu? Pois é, eu vou devagar Vamos E aí, Rosinha Tá Tchau 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 Tchau.